Música Música Parece que carrega o meu iPhone Não, é aquele que serve, é aquele que serve o telefone do céu Sem porta só Pegue o celular dele, seu celular dele serve pra ele com o carregador Lá é? Quando você grava, ele acha que eu to aqui. Não tem nada, não tem nada, não tem nada, não tem nada. O trabalho do amor, minha ignorância é de chuva Sete de água, de melas e de boas Minha beleza, minha missão é de honra Viva lá, é resgatar, salvar Minha criança, o tempo é de falar Viva lá, resgatar, salvar A criança é a esperança, deixa o avanço Porque, a criança é a esperança, deixa o avanço A criança é a esperança, deixa o avanço A criança é a esperança, deixa o avanço Então, foram abertos os cabelos E a ilogência entrou no tempo da criação São os guias, onde as dores do planeta Colocaram o furo em suas mãos E através dos orixás se recordaram Com o Deus e o Deus e o Senhor E viram como foi criado o mundo Encontraram a maior natureza E choriram como o outro homem querido E a missão do homem é revolver Conheceram os valores Trabalho no amor Vem a resposta, a cidade e chica E a tirada, a senhora E a beleza é a missão Viva lá, resgatar, salvar Minha criança, o tempo é de falar Viva lá, resgatar, salvar Você quer que, a criança, o tempo é de falar Viva lá, resgatar, salvar Música 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 Música